Alguém me chamou Dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou Hoje no Dedo de Prosa, terceira idade de Ibirité, Minas Gerais Grupo Coração Renovado, voltando ao nosso Dedo de Prosa Com muita alegria, lá em cima, o Brasil ligado no Dedo de Prosa 17 anos em setembro, o primeiro do Brasil Pra essa terceira idade Um abraço especial pra você ligado na TV Horizonte Em todo o Brasil, através do sinal digital da parabólica Da nossa TV Horizonte, você que tá no norte do Brasil TV Nazaré de Belém do Pará E em Campo Grande, Mato Grosso do Sul TV Imaculada Começando com essa música do conjunto Os Incríveis Que mês que vem estará conosco no Encontro do Dedo de Prosa Lá em cima, lá em cima Beleza, é o nosso programa Dedo de Prosa Que chega também em Viçosa pela TV Viçosa E em Montes Claros pela Vim TV e TV Gerais de Montes Claros Ô Dona Anicinha, o que a senhora tá fazendo com essa máquina aí, Dona Anicinha? Ai, seu Juarez Na pia, a senhora costurando? Não, eu tô aproveitando, seu Juarez, que ainda não comecei a cozinhar Pra poder arrumar o pano de prato, meu filho Aquele pano de prato? É, aquele pano, eu gosto demais dele, eu tô remendando ele Tem a música do lencinho, agora vamos fazer Aquele pano de prato Que você queimou Nossa, será que vai dar pra costurar? Vai Deixa eu ver, é aquele verde, né? É aquele Olha o buraco que fez no pano de prato Pois é, mas a Neuza trouxe a máquina e a máquina tá perfeita Olha aqui, seu Juarez Ai, que beleza, aí só tá aproveitando Tô aproveitando A Neuza é do grupo A Neuza é do grupo, lá em cima Cadê a Neuza? De Birité, aí, ó a Neuza aí Vive Birité! Começamos hoje com essa música chamada O Milionário Do conjunto Os Incríveis Esse conjunto que tem décadas de carreira E que estará conosco mês que vem, no mês de outubro No Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade Em Caxambu, Minas Gerais Também Moacir Franco E muitas atrações E também ele que é o sucesso da terceira idade de Belo Horizonte de Minas Gerais Vai fazer cada baile pra nós E tá aqui na nossa cozinha Cirlo e Companhia! Aplausos E me dizia sempre Que o que é viver melhor Naquela vez ele contava história Que hoje na memória eu guardo e sei de qual Naquela vez ele juntava gente Contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu virei em seu fama Eu não sabia que doía tanto Tuma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão duvida, não duvia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa está faltando verde E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa está faltando verde E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Tuma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse como dói a vida Essa dor tão duvida, não duvia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa no canto, uma casa e um jardim Naquela mesa está faltando verde E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa no canto, uma casa e um jardim E a saudade dele tá doendo em mim 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 Receber você e essa companhia aqui É sempre alegria pra essa cozinha É um prazer pra gente também Que bom, apresenta esse time aí maravilhoso pra nós Vamos apresentar essa rapaziada aqui Essa meninada, vamos encher a bola aí Só menininho, né? Esse é o Carlos Grande Carlos Carlos Raimundo, o Cicotó Só menininho É, só menininho O meu amigo Nonô Esse é o Zé Antônio dos teclados E do vocal Tamo junto Beleza E o Aulus Pereira Trompetista nosso aí Formado na Escola Mineira de Música É isso aí Ô Aulus Você chegou hoje A dona Nissinha olhou lá seu nome Lá falou Hoje vem um trompetista Eu gosto do trompete É forte esse instrumento Aí ela falou assim Uai, olha aqui o nome dele É Aulas Aulas É Aulus É Aulus Não é Aulas não, Zora, entendeu? Uai, pra mim é professor Aí ela vira e fala assim, gente Será que ele é professor? Ah, obrigado, viu? Obrigado Daqui a pouquinho mais Silo e companhia Aqui nessa cozinha animada Eu já vi que esse pano de prato aí Vai ser costurado Sabe que dia, né? Pra hoje não sai não, viu? Depois de um som desse aqui O que é que o senhor queria? Pois é Eu quase larguei tudo pra dançar, meu filho Ah, vai costurando aí, viu? Gente, ó Não precisa você esperar Chegar o mês de maio de 2018 Pra ir pra Caldas Novas, não O mês de maio do ano que vem Vai ser o Encontro de Ediprosa Mais uma vez lá em Caldas Novas Vai ser o maior de todos Se Deus quiser Mas você pode marcar o seu grupo Antes de maio do ano que vem Pra ir pra Caldas Novas Nos hotéis do Grupo de Roma Tá aí, ó, pra você, ó De Roma.com.br Na internet Você sabe tudo Da maior rede hoteleira De Caldas Novas Grupo de Roma E tem esse telefone aí Você liga de graça, ó 0800-648-9800 É a central de reservas Liga lá pra saber Todos os hotéis De Caldas Novas Do Grupo de Roma Claro 0800-648-9800 Ô, dona Anissinha Mas que calor Que tá fazendo essa cozinha Que hoje Eu pedi a senhora Pra tiçar esse fogo aí Porque o vulgão Tá quente hoje, ué Não, eu já vou largar aqui Vou cuidar lá Nossa, não põe mais lenha Não, só tá gastando lenha demais, dona Anissinha Não, não, é porque Tava meia úmida Por isso, esquentou demais Com essa crise Nossa senhora Que que é isso Ainda bem que eu abri o chaminé lá Tá saindo a fumaça pra lá Porque quando vem fumaça pra cá Fabiane E aí, querida Tudo bem com essa turma de Birité Tá todo mundo de coração renovado lá? Sim, graças a Deus Todo mundo cheio de alegria Não é, galera? Aê Fabiane Você é a Fabiane Jerônimo De Jesus Amém Aí Você tem quantos anos aí? Eu tenho 39 anos 39 anos? É, jovem E já tá coordenando esse grupo? Comecei como voluntária Trabalhando com a coordenadora da EPA, Mark Lane E hoje Ela ganhou pra vereadora no município E aí eu assumi Antes eu trabalhava como psicóloga Acompanhando o grupo Agora eu estou coordenando as atividades Agora você vai me contar uma coisa Antes de eu chamar ela aqui Porque eu, quando vem autoridade aqui Eu gosto de sentar Aliás, já senta ali no fogão Não é porque virou vereadora Não vai sentar no fogão, não Senta aqui no fogão, Mark Lane Como é que tá o trabalho da Mark Lane lá Que já tinha um trabalho com a terceira idade E agora virou vereadora? Bom, ela tá botando fogo na cidade É? No! O chão tá tremendo lá em Birité? Está Trabalha muito É uma pessoa que tá todos os dias É uma coisa que não é comum Às vezes as pessoas acham que vereador não trabalha A vereadora Mark Lane trabalha todos os dias Não existe recesso pra essa mulher Ela trabalha todos os dias Vai lá pra Birité apagar o fogo Porque tá pegando fogo lá Ô Mark Lane, querida Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Quero agradecer mais uma vez Uma oportunidade, uma satisfação muito grande Estar aqui com você Uma alegria muito grande Juntamente com o projeto Coração Renovado Que coisa boa Eu fico muito feliz, gente Verdadeiramente feliz Porque eu conhecia a Mark Lane Não era ainda a vereadora de Birité Mas já com esse trabalho bonito do Coração Renovado E com um sorriso permanente no olhar E uma dedicação muito grande com a terceira idade E o Brasil tá precisando de gente séria Gente envolvida com essas causas sociais Como é o caso da terceira idade E como é que tem esse mandato lá? Ah, Fabiane, você tá botando fogo lá Dona Anicinha já deve estar chegando com a água Pra pagar Mas é a força de expressão Tá sacudindo o nosso Ibirité? É verdade Eu agradeço muito a Deus, Joares Porque a única mulher eleita no município São 15 vereadores e uma mulher E nós estamos apostando nessa legislação Pra gente estar realmente empenhando as questões sociais Principalmente o idoso Que é muito importante Não só para o nosso município Mas sim para todo o nosso estado Esse coração renovado aí Você criou quando lá, hein? Já tem quantos anos? Coração renovado nós começamos em 2003, 2004 Na iniciativa pela Cúria Metropolitana Não sei se você lembra Que o lema foi idoso Você lembra dessa época? Eu iniciei nessa época Que bacana, viu? Hoje tá aí todo mundo com o coração renovado aí, né? Vive Ibirité! A gente vai ali e volta daqui a pouquinho Aqui é assim Chegou, senta no fogão Toma um cafezinho Pede o café, Dona Anicinha A água Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau